Fala aí, pessoal! Beleza? Bom, galera, hoje aqui é o vídeo que eu estou aqui, mano. Vai falar uma sua parada muito legal, que eu ensinei em direção de aqui para vocês, pois é. E hoje vai ser mais um vídeo da Cris lá que eu falo sobre várias coisas, incluindo updates aqui, como eu estou aqui no Canadá e essas paradas aí, sabe? E coisas que eu estou fazendo e qualquer coisa legal, assim, sério, você vai curtir o vídeo, cara, eu garanto que você vai curtir, porque o vídeo vai estar legal hoje, como todos, todos são legais. Então, é claro, por favor, cara, se você gostar do vídeo, deixa um like que você me ajuda muito, eu não gostei literalmente nada para você, cara. Ultimamente, todos os vídeos têm passado de 10 mil likes, mano, isso é muita coisa, cara, meu Deus. Vamos ver se aqui consegue também chegar aos 10 mil likes, passar de 10 mil likes, né, cara, porque isso seria muito legal. Então, você vai ver o vídeo, se você gostar, deixa um like aí, porque você me ajuda muito, cara, valeu. Mas, é claro, antes de começar o vídeo, por favor, sente-se na cadeira, né, mano? Eu sei que sempre tem que ter isso aí, cara, porque eu me importo com a sua coluna, com a sua postura aí, que depois, quando você crescer, você vai ficar todo mal aí da coluna, sério, mano. Então, sente-se direito aí, por favor, mano. Pode ser deitado também, hoje eu vou deixar esse vídeo deitado, porque hoje tá legalzinho, hoje é mais para relaxar o vídeo, entendeu? Mais de boa. Como todos, na verdade, nenhum é para você ficar estressado. Mas, enfim, cara, vamos lá começar o vídeo, então bora. Bom, esses dias eu não estava caminhando na internet, na verdade, eu estava caminhando pelo Canadá, olha só que legal. Eu sei que eu estou estudando aqui em Toronto, mano, só que eu também estou, é, caminhando aí por outros lugares, entendeu? Estou fazendo passeios para lugares diferentes. E esses dias eu fui para Niagara, mano. Eu fui de ônibus aí, né, com os meus amiguinhos, cara. Bom, primeiro, antes de ir para a cidade de Niagara, mano, a gente passou num negócio de experimentar vinho, tá ligado? É, degustação de vinho lá, muito estranho, e eu, tipo, não pude beber nada, entendeu? Com 99% das pessoas ficaram bebendo vinho lá, e eu fiquei lá meia hora esperando o pessoal beber vinho, porque eu não podia. Porque para beber aqui no Canadá é 19 anos, eu tenho 18 anos, então eu não posso beber aqui, mano, olha que pena. Mas a gente não ficou muito tempo lá, não, cara, depois a gente foi logo para a cidade. Primeiro a gente chegou em uma cidade chamada Niagara-on-the-Lake, mano. Que a tradução seria mais ou menos Niagara-on-the-Rio, pode ser? Lake-Rio? Sei lá, é estranho o nome da cidade, mas enfim, mano. E é só a cidade mais rica que eu já vi na minha vida. É sério, mano, é tudo muito bonitinho, parece que é de filme, entendeu? Parece que é fake a cidade, parece de videogame, sei lá, não sei explicar, mano. Mas, tipo assim, só tem carro muito bonito e luxuoso lá, tá ligado? E tem gente que literalmente anda de carruagem com cavalo lá. Mano, what the... O que que é isso? E lá foi muito legal, cara, lá a cidade é muito, é muito bonita, cara. É a cidade mais bonita que eu já vi na minha vida, mano, porque é tudo muito bonitinho lá, mano. Tem muito velho também, tem muito turista, mas é muito legal, cara. Comprei umas roupinhas lá e tal, tem uns parques legais lá, que eu também tirei foto e tal. Sim, eu tirei uma foto lá, tá no meu Instagram, então você vai ver agora o meu Instagram, que tá na descrição. Agora que eu tirei uma foto nova aí, do Parque de Niagara, então por favor, cara, segue no Instagram, cara. Eu nunca te pedi nada, muito obrigado, tirando os likes do vídeo aí, mas tudo bem, né? Enfim, foi legal, a gente ficou passeando lá há bastante tempo e depois a gente foi lá, pegou um ônibus e a gente foi para Niagara Falls. Que é literalmente encostado com os Estados Unidos, então, tipo assim, você vendo as imagens, cara, dá pra ver a borda dos Estados Unidos. Tipo, esse outro lugar aí, esse outro lado aí, é os Estados Unidos, sim, os Estados Unidos ali do outro lado. Literalmente, a gente tá na margem do Canadá. E chegando na cidade, a gente caminhou um pouquinho, né, e a cidade parece um parque de diversões, mano, de tanta coisa estranha, tipo, maluca que tem. Tem muitos turistas também, cara, mas essa cidade é muito legal, muito mais agitada do que a Niagara on the Lake. Mas também a cidade é bem bacana, cara. E depois a gente pegou um barquinho pra gente ver as cataratas aí em Niagara Falls de perto, mano. Também foi muito legal, cara, e é uma bosta, tá todo mundo de capa vermelha aí, cara, como você tá vendo. Porque cai muita água, você tá no barco, assim, cai muita água das cataratas, da cachoeira, sei lá como é que chama essa parada, então. E também forma arco-íris, cara, é muito doido, mano. Forma, tipo, dois, três arco-íris ao mesmo tempo. Caraca, como assim, muito arco-íris, cara. Dá pra ver os arco-íris aí, cara? Eu pensei primeiro, pô, será que dá pra ver arco-íris na câmera? Será que é só o negócio da, tipo, da sua visão? Foi meio burrice que eu pensei na hora, mas depois eu vi que realmente fica registrada na câmera. Sei lá, eu não sei dessas paradas, mas enfim. Foi muito legal, cara, a gente ficou lá, tipo, uns 10, 15 minutinhos andando pelas cataratas de Niagara aí, entendeu? Se molhando bastante também, cara, então eu não pude filmar muito, mas foi legal ver os arco-íris e as paradinhas aí, as aguinhas caindo e tal. E depois a gente finalmente foi embora aí, entendeu? E é isso. Pegou um pouquinho de trânsito na volta e eu cheguei em casa, tipo, 10 da noite, assim. Pois é, tava meio cansado pra caramba. Mas valeu muito a pena, cara, é um lugar muito diferente. Então se você vier pro Canadá, eu recomendo você visitar o Niagara, porque é uma parada bem show. Aí também tem muita gente que fica me perguntando, cara, Cadê as fanarts no começo do vídeo, mano? O que que está acontecendo? Se eu colocava fanart, mas agora não tá mais colocando. Se eu não está mais gostando das fanarts, se não tá nenhuma legal, o que que está acontecendo? Não, cara, não tem nada a ver, cara, nada a ver, mano, na verdade. É que, tipo assim, cara, fanart era pra ser um negócio, tipo, colocar umas, assim, as vezes sim, as vezes não, no vídeo, entendeu? Só que eu comecei a receber muita, muita fanart. Tipo, mais de 40 por dia e eu pensei que, sei lá, parecia que o pessoal ficava meio na obrigação de fazer fanart. E quando eu não entrava no vídeo, o pessoal ficava chateado, né? Porque não entrou no vídeo, entendeu? O pessoal ficava mó tempão fazendo, então, tipo assim, eu não vou mais colocar fanart no começo dos vídeos, cara. Desculpa, mano, mas espero que vocês entendam, cara, porque, sei lá, é melhor. Mas agora, se você enviar, eu vou responder, eu vou ser à vontade, entendeu? Mas não precisa, não fica na obrigação de, caraca, eu tenho que fazer clipe de ou não, cara. Eu nunca pedi nada pra fazer fanart, por favor, cara, obrigado. É só isso que eu queria falar mesmo, cara, em relação aos fanarts. Então, acabou os fanarts, parabenizam que participou. Mas não, mas é só isso mesmo, gente, obrigado, cara. Não é porque eu tô com preguiça, não, eu juro, eu juro. Aí, recentemente, eu achei esse site aqui também, que eu achei muito útil, cara. Que se chama clap.space, mano, isso, clap.space. O que que ele faz, cara? Ele coloca sempre uma palminha depois de cada palavra que você escreve numa frase, ou seja, mano. Vamos colocar qualquer coisa aqui, deixa eu ver. Tipo assim, deixa um like no vídeo. Agora só fica, deixa um like no vídeo. Mano, não é incrível isso, cara? Olha só que útil. Dá pra mudar a corzinha da mão também, né? Olha quantas, quantas possibilidades de mão. É mais que... 1, 2, 3, 4, 5, 6... É mais que 5, mano, são 6, pois é. Ah, e você já ouviu falar sobre Schrödinger's Cat? Eu acho que é assim que fala, cara. É estranho. Eu vou colocar aí na tela como é que escreve. Eu não sei falar, mas eu acho que é Schrödinger's... Eu não sei como é que fala, mas enfim, cara. É um negócio interessante, cara. Vamos lá, pensa assim, pensa comigo, mano. Imagina um bunker e um gato. Um gato tá dentro desse bunker aí. E você não está perto do bunker, você não consegue ver o gato, você está bem longe do bunker. Beleza? Beleza. Nesse bunker tem um gato, que eu falei agora, né? E uma bomba. Essa bomba, ela tem 50% de chance de explodir e 50% de chance de não explodir. E essa bomba não faz barulho, então a gente não sabe se o gato morreu ou se o gato não morreu, entendeu? A gente só consegue ver se a gente for ver, né? Se a gente for lá no gato, né? Pra ver se ele tá morto ou não. Mas o que esse experimento fala, cara? Que se a gente não vê, se a gente não vê o gato, o gato tá numa superposição. Ou seja, ele tá vivo e também não tá vivo, entendeu? E assim que a gente for lá chegar perto e assim que a gente vê, no momento que a gente vê, a gente meio que é ativa, entendeu? Que habilita a ação e ou ele morre ou ele vive. Ou seja, se a gente nunca vê o gato, ele nunca vai nem morrer nem viver. Ele tá numa superposição. Ele tá nos dois estados ao mesmo tempo, cara. Ou seja, cara, é a curiosidade que mata o gato, entendeu? A parada é, cara, será que tá alguém observando a gente? E assim que as pessoas observam, a gente faz alguma ação, hein? Ou seja, dá pra fazer tipo uma cadeia, uma entidade aí, tá observando a gente. E na hora que ela observa, a gente também vai observar o gato e o gato morre, entendeu? Então, se ninguém observar ninguém, ninguém vai morrer. Olha que legal. Então é só ninguém ver ninguém. A gente pode até relacionar um pouquinho isso com o GIF que a gente vê na internet, cara. Então assim, se tá no Twitter, se tá no Facebook e tal, pode ser vídeo, GIF, tanto faz, mano. E se tá lá, é, rodando a página pra baixo e tal, né? Só que o vídeo ou o GIF, ele não tá, ele não tá se mexendo, ele tá parado. Ele não tá tocando, né? Ele tá pausado, sei lá, ele não iniciou ainda. E só quando você começa a ver ele, que ele começa a tocar. Então, dá pra fazer isso tipo, o GIF é um gato, entendeu? É mais ou menos isso. Deu pra entender? Eu tô viajando muito, cara. Eu não sei, mas enfim. É claro que isso é só uma teoria muito maluca, né, mano? É claro que as coisas acontecem mesmo se a gente não estiver vendo elas, né? Ou será que não? Hum, não sei. Aí, novamente, cara, se você não tiver nada pra fazer ainda, entra nesse site aqui chamado superformula.org, cara. Nele tem tipo uma forma aqui, tá vendo? Uma forma bem estranha, cara. Só que tem muito, muitas opções aqui que você pode mudar. Tipo assim, você pode colocar várias coisas aqui, aumenta e tal. E ela vai mudando aqui, olha que legal, mano. Você pode mexer no teta ou no fio, mano. Aqui no cosseno. Olha só o que que eu fiz, mano. What the fuck is this? Mexer aqui também assim, ó. Vamos fazer um negócio bem maluco aqui, ó. Calma aí que eu tô mexendo ainda. Beleza, beleza. Olha o que eu fiz, gente. Eu fiz um... Eu não sei o que é isso, não. Ah, ainda não sei o que é, cara. É legal. Ah, auto-rotate. Ah, eu sei que legal. Vai ficar rodando agora pra mim. Muito obrigado, cara. Eu sei que é um bom plano de fundo também, né? Colocar com papel de parede no seu computador. Ah, eu sabia que se você estiver num lugar muito, mas muito calminho, muito quietinho mesmo, cara. Sem nada acontecendo assim. Com nenhum barulho mesmo, cara. Você consegue ouvir, tipo... Ah, se você estiver nevando, é claro. Você consegue ouvir o barulho de neve, é sério, mano. Você consegue ouvir o barulho da neve caindo no chão, né? Mas na verdade, né? O barulho, cara, não é da neve tocando no chão. Na verdade, cara, esse som é uma descarga estática do floco de neve batendo no chão. Porque ele acumula eletricidade, né? Enquanto tá caindo na terra. Olha só que maluco. Mano, eu não sabia disso não, cara. Na verdade, eu nunca vi... Eu nunca vi o barulho de neve, cara. Foi mal. Mas eu já vi em vários lugares que tem, sim, isso, cara. E quando nevar aqui, eu vou... Eu vou ouvir pra vocês. Eu vou gravar pra vocês. Relaxa, cara. Será que tem no YouTube, cara, barulho de neve? Será que pesquisar aparece barulho de neve? Não sei, cara. Deve ser muito baixinho, entendeu? Então eu acho que eu não tenho nem como escutar, mas tudo bem. Aí, às vezes, mano, quando eu não tenho nada pra fazer assim mesmo, cara. Eu coloco o meu nome aqui na barra de pesquisar aqui do YouTube. Coloco Golarte. E eu pesquisar os vídeos mais recentes relacionados com o meu nome, assim. Porque tem gente que coloca, tipo, Golarte no título do vídeo e tal. Aí eu vejo assim, eu fico vendo, cara. E olha só o que eu achei. Isso aqui foi postado no dia, né? Em que eu viajei pro Canadá, cara. Dia 25. E a gente vai ver aqui ao vivo, aí, você, mano. O título do vídeo é, por favor, Vê Golarte. Então vamos ver aqui, mano. Eu tive que tirar aqui o som porque eu vi de início aqui que tem uma música. Eu não sei se tem copyright. Então desculpa, cara. Eu vou ter que tirar. Mas vamos lá. Começa com Adeus Golarte. Sim, U, mas tudo bem, cara. Você, pelo menos, acertou zero. OBR por tudo, né? OBR por tudo. Sério, OBR. Beleza, cara. OBR, mano. A previsão certa é OBG, mas tudo bem. Até. Eu achei estranho que parecia que eu morri, entendeu? Que eu ia deixar o canal pra sempre, tá ligado? Foi um pouquinho meio de drama isso aqui. Mas tudo bem, mano. Sendo que uma semana depois eu voltei a postar vídeo. Mas tudo bem, cara. Muito obrigado. Adeus Golarte. Eu já estou de volta, na verdade, por uma semana. Incríveis uma semana, mas tudo bem, cara. Muito obrigado por fazer esse vídeo. E, cara, agora que eu parei pra pensar. Cara, o Bill Gates tem muito dinheiro, cara. Mano, WTF? Ele é muito rico. Eu li em algum lugar também, cara, que a partir do momento que Jesus Cristo nasceu, se você adicionasse mil dólares numa caixinha, assim, infinita, a cada 15 minutos, desde que Jesus Cristo nasceu até hoje, essa caixa não teria mais dinheiro do que o Bill Gates. Sim, mil dólares. Lembrando, são mil dólares, por favor. Você fazendo as contas, né, dá 70.7 bilhões. E o Bill Gates, hein, 80 bilhões, cara. Então, sim, então o Bill Gates é mais rico do que alguém adicionar mil dólares a cada 15 minutos desde que Jesus Cristo nasceu, pois é. Na verdade, eu fiquei bem triste agora, cara, porque eu não tenho 80 bilhões, cara. Então, acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, porque, cara, acabou com o meu dia aqui, entendeu? Mas só isso, cara. Se você gostou, por favor, deixe-se no meu vídeo. Gostei literalmente de nada pra você, cara. Me ajuda muito, é sério. Não sabe qual me ajuda. Deixa o like aí. Muito obrigado, cara. No comentário também, se você quiser ou não. Mas eu também gosto de comentários, cara. Então é isso. A gente vê no próximo vídeo e... Falou!